E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. E aí que a verdade já não encrua, meu mano, eu mato esse oponente. Ele falou, deu um sorriso no dente, você tá aqui na minha frente, você falou que não arrumou nada. E olha a bagunça que eu fiz na sua mente. Não tem pacuca nenhuma na minha mente, porque agora eu tô pôndo ela em ordem. Enquanto você acha que tá com a bagunça, cê sabe qual fita lá vai sentir da Zona Norte. Voltando pra fazer o que pode, e você acha que vai bagunçar? Venho nessa, não tem problema não, a bagunça é minha, eu que sei arrumar. Aqui eu tô com fé do que é da Zona Norte, aí meu mano, o Nel te arregaça. Cê é da Zona Sul que é muito mais forte, vai pra Zona Sul, vai voltar sua carcaça. Regaçando na batida, mas não pode crer, até agora cê não arrumou nada. Então eu quero ser homem pra você fazer. Você vai dinheiro, o bagulho acontece porque você é codro e no fim das contas lá pra Zona Norte do Rio. Você não volta, só volta um posto e um salve, parceiro. Tá ligado que nesse aqui, mesmo sendo o primeiro, ele bate, depois eu te bato. Vai agora, parceiro. De rimar você botou marrão, depois vai tomar um caminhão. Ele tá rimando e tá mandando um salve, virou apresentador de televisão. Bora, fica ligado que eu te bato e não tenho carinho. Você é um rato de quebrada e vai parar lá no programa do ratinho. Você até ir lá no programa dos caras mandando proviso e fazer o que eu quero. E se eu me levantar pra fazer o programa, temos quebrada. Cê sabe que eu chego, não espero ninguém. Faço a minha, eu chego lá bem. Te cacho com essa cara de placa. Então vamos apresentar o novo programa, domingo vou conversar com o magrão lá de quebrada. É de quebrada, curte essa adrenalina. Você falou que amassa minha placa. Anota a placa que eu passei por cima. Aí meu malu, cê ficou no pé, a sua atitude foi de mané. Ainda tentou atrapalhar minha rima, eu passei por cima, ainda dei ré. Palmas, família! Ó, Prado, você quer bater de frente, mas eu te mostro que cê não é sacasta. Cê achando última bula cheia do pacote, porque cê ganhou dois espartes. Dá pra provar que três é demais, não é bom? Quando eu mando a rima, olha lá, moral, meu mano, eu te mato na improvisada. Mostra que não está no esparte, te desbanca, arroca tua camiseta de quebrada. Tá tranquilo, meu parceiro, que o bagulho é muito louco. Vou fazer na rima e agora eu sei. Eu ainda me hypei, eu ainda me estourei. E já me comédia na minha cara falando que eu ganhei. Tá ligado que eu vou ter que explicar? Aproveita que hoje cê foi enxalado, tenta vir de frente, comprado e tenta sua primeira conquista. Ai, na moral, eu não falei do que cê ganhou, por isso nessa batalha cê se fudeu. Esquece não, ninguém vai falar do que cê ganhou. Depois de que eu te amassar, geral, vai se falando do que cê perdeu. Quando eu faço rico e roubo por aqui, meu mano, olha que você não foi competente. Pode vir bater de frente, mas mano, desse jeito, mano, eu te garanto que cê vai perder pra sempre. Tá ligado que eu te mato, porque eu sou CC, isso aconteceu e eu vou fazendo aqui de R.A.P. Por enquanto, eles falam que eu ganhei, vão falar que nós perdeu, mas eles são não importantes com você. São insignificantes que nem as coisas que cê fica falando. Jão, pode vir na minha, mas se cê é Moscow, eu sigo capotando. É, sério, cê tá aí capotando porque eu te atropelei, meu mano, eu te mostro a rima da UZUM. Cê falou que ninguém é importante, mesmo não sendo importante, o país me importa com cada um. Já não, quando eu faço hip hop por aqui, meu mano, posto pra você, eu tô de jangada. Não quer que minha rima é afundada, afinal de contas eu vejo o olho no brilho da minha quebrada. Cê tentou me corrigir quando eu falei que você era insignificante, mas cê sabe que eu vou além. Tá ligado que o bagulho é louco, quando eu falei isso, eu não tirei, foi o mérito de ninguém. Tá suave, eu sei que todo mundo é importante e que todo mundo é um ser humano também. Mas aí, pra mim que eu vou ficar escutando, baixaria e participaria, cê é fofinho, toda esquina tem. É, toda esquina tem por isso que eu faço hip hop, mano, por aqui que eu dou um show. Afinal de contas em toda esquina vai rolar um zébãozinho, mas não é em toda esquina que cê encontra meu flow. Quando eu falo hip hop por aqui, meu mano, olha na moral, seu suor tá com calor. Olha na qualquer esquina que cê encontra o meu flow, mas vendo o baratinho que o Spike é cabelo. Cê não bate, tá ligado que eu vou te bater, ou e agora, meu parceiro, você nunca que existe. Clarão que em qualquer esquina eu nunca vou encontrar o seu flow, porque na rua o seu flow não existe. E agora eu vou contar pra você, tá ligado que o Prado vence seu terror. Clarão que eu não encontro o flow do Spike na rua, só encontro história de pescador. E aí, meu, tá tranquilo, tá ligado que eu vou fazendo o dia improvisado e vou fazendo acontecer. Todo mundo já sabe o que que vai rolar, que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer. As ideias seguintes eu vou mostrando pra você, também conheço sua trajetória na favela. Foi uma honra de ver chegando na final e também vai ser uma honra não deixar de passar dela. Não deixar de passar dela, até porque eu tô provando qual é a minha caminhada. Como você não vai deixar o passar da final? A final já é a final, eu tô na linha de chegada. Aê! Você não entendeu? Por que você não representou a improvisada? Salve pra você e um salto pra sua quebrada. É por isso que a sua mente tá muito precipitada. Tá tranquilo, meu parceiro, mas se você acha que você já ganhou, você tá me no mínimo com o rei na sua barriga. Realmente, você tá na linha de chegada, mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida. Realmente, eu vou mostrar pra você, tá ligado, meu parceiro, que você é vacilão. Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução. Na sua pista, eu sou um caminhão na contramão. Você é um caminhão na contramão, mas na hora, meu irmão, já perdi o interesse. Porque na rima eu virei um receptáculo e já pulei obstáculos maiores do que esse. Realmente, eu tô ganhando isso em frase de efeito. Eu tô na pista, não desmereço a conquista, porque eu sou medalhista. Hoje o ouro tá no meu peito. Demorou, parceiro, mas você tá ligado que você falou que você superou obstáculos maiores do que esse. Mas como o seu suporte, você vem na cara da Zona Norte e fala que você perdeu o interesse. Vai perder pra mim, porque você foi arrogante. E a sua rima é de principiante. Você perde o interesse e vai perder pro plato. Hoje, o desinteressado perde pro interessante. Vem geral, vem geral, vem geral. Ele quer falar que ele não é importante. Ele quer falar que ele é desinteressante. Só que essa rima pra mim só fala besteira. Você não é verdadeiro, eu limpo com desinfetante. Aí você fala o que eu falei que eu perdi o interesse. Agora eu abro essa conversa. Você prefira que eu chegue aqui e é falso? Eu vou falar na verdade aquilo que não me interessa. Demorou, mas se você passa o desinfetante, eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa. Pra você eu não gasto o desinfetante. E eu limpo com água que tu é um inseto no meu para-brisa. E eu vou falar sobre a equidade pra ligada, meu parceiro, que eu faço acontecer. Só vou ver na água que você é um inseto no meu para-brisa. E a duzentos o vento leva você. O vento leva meu. Então tá bom, então tá bom. Ele falou que o vento me leva, mas eu abro essa conversa. Meu mano, você perdeu. Você não sabe o que aconteceu, você se fudeu. A vida tá até pilotando, mas o piloto sou eu. Aí, porque eu falo que o vento me leva, aí humildemente pra você já tá complicado. Porque tem um adversário grande na sua frente. O vento teve que levar, porque não teve capaz de prato, porra. E apenas porra... Calma, família! Calma, família! Que fico! Cico no P.A. Cico no P.A. Do que dá pela atitude do adversário. Quando chega a vez de outro MG. Cala a boca para crítica e aprenda a aplaudir. Aê, galera! Na hora, nós aplaudem. Mas, parceiro, você mata quando você é caude. Ganou o bagulhonte e já tá de palhaçada. Não passou um dia e já tá ganhando carteirada. Tô fazendo carteirada. Mas foi meu título que você veio jogar na lata. Se fosse parceiro, fazia um memo também. Estadual do Magrão. Eu não tenho estadual, mas ano que vem nós arruma. Dois estadual, sem nacional, não é porra nenhuma. E calma, calma, que meu verso eu nunca desperdiço. Esse ano não deu, mas foda-se os picos. Não tô bem, simulando esclamas. Não tenho porra nenhuma. Pelo vício, empatamos. Vai lá, rapaziada. Seu ex-peregente. Hoje, estadual, não é nada. E zero, eu creio. Aê! Primeiramente, vai se fuder. Foda-se que você vem pra tentar me bater. Deixa eu te falar. Sabe que eu sou saca e vou te bater. Você vai voltar pra casa. E aquilo pisa nunca mais. E justamente, abaixa a bola pra cacete. Terceiramente, é só na casa e assim o tapete. Entende que agora não é escola? Agora pra me explicar. Tá rimando cheio de lag na sua rima. Nói tava pra fazer o palco sem pisar. Só que eu tô fazendo assim. Não mandou mais uma voz que é animal. Você quer que eu abaixa a bola? Abaixei a bola. Agora eu vou abaixar a sua bola. Não vai de ferro, não. Não vai de ferro, não. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Essa dança dele é puro drama. Já tá baixando aproveitar que cê ajoelhou. Agachimando. Ei, 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 ei. Não tá suave. É o Johnny invejoso. Vou provar que te matei. E cê vai ser vitioso. Mas eu não ajoelhei. Eu fiz assim, porra. Geral viu. Esse papo de peneirais tá seu. Cê levou pra puta que o pariu. Não vai porra o seguinte, refiel. Cê sabe que nós é o trem. Porra essas ideias de comer cu de homem. Porque quem come cu de homem acaba dando tal bem. Ei, 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 ei. Eu não falei de cu não. Cê tá se comprometendo. A parte levanta. É o mestre do agachamento. Não desenrola. Polo pega errado. Pega e rebola. Sabe quem se fala, mas irmão? Esse mano só dá papo todo. Ele fala que eu abaixo e levanto. Tá ligado não, parceiro? É o vive e morto. Só que a diferença vai ficar, meu mano. Que aqui eu tenho papo todo. É que é vive e morto. Esse aqui tá vivo. Esse aqui tá sempre morto. Só que aí, tá ligado? Só que faltou a disciplina. Só que sou eu que termino. Te falo, morto e morto no rima. Essa aqui é a fita que eu vim te falar. Essas ideias é o tempo que dizia. Cala sua boca com sua rima bota. E respeita quem faz a real poesia. Deus faz contra qual foi sua rima. Que tirou mais grito na improvisação. Que pra cada metade tinha um prado. Vocês tem tudo no pingão. Tá suave, cê vai tomar um pau. Porque o verso é fatal. Não tem o regional, estadual, nem nacional. Mas quem é o Rugal? Quem é o Rugal eu não sei. Só sei que não é você. Você só engana. Porque se fosse o Rugal não tava na batalha. Cê tava é lá no fliperama. Ele é a cara de São Paulo. Isso daí geral entendeu? Você subiu com muita sede ao pote e perdeu seu. É. Tá suave, eu subi com sede porque o pote era meu. E agora cê perde pro prado. Cê tá vendo como isso aconteceu. Eu tava no fliperama. E agora cê perde pro prado. E quando você me viu sair da maquininha. Tô bom, moleque maquinado. Eu falei que o maquinado demorou. Você não é sujeito homem. É porque o ronco da palco nunca foi maior do que o ronco da fome. No rap é zica. Eu já te matei aqui na levata. Falei de falco porque a rima só vale se ela tiver muita cilindrada. O ronco da falco nunca foi maior do que o ronco da fome. Por isso que o cara que paga a moto antes da comida não é sujeito homem. Tá ligado que você perde dessa rima nas estribeiras. Antes de encher o tanque na pálcoa, eu fiz o corrente e a geladeira. Tá ligado que o bagulho é? Olha a própria geração. Você tá sem caô. Tá encher na geladeira com as rimas do tomate. Comprar a moto primeiro que a comida não é sujeito homem. A verdade dói. A vida cobrada. Qual que é a realidade daquele que é o motoboy? Tá bom. Você tá ligado que agora você já vai voltar frustrado. Daqui uns anos tem vários moleque que vai fazer o corre com as rimas do trado. E agora você pede pra mim. Porque com certeza você tá de troca. Enche a geladeira quase madeira. E você enche o papo com o ovo na boca. Não. Você tá ligado que eu sou ligeiro. Ovo na boca. Ovo é desse lado. E hoje eu matei todo galinheiro. Você tá ligado que eu já tô na minha. Esse daqui quem paga a ser de quebradão. Perante o do rap virou quebradinha. Brum. Pó, 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 pó.